Gente, uma brincadeira de mau gosto vem provocando confusão no mundo todo. Já chegou ao Brasil. Pessoas vestidas de palhaço estão assustando pedestres e motoristas em ruas desertas. Você imagina, você tá andando na rua com seu carro, vem um palhaço com um machado na mão só pra dar um susto. O cara não vai te assaltar, o cara não vai te matar, ele só quer te dar um susto. Você imagina? Você sabe quem tá preocupado com isso? As autoridades americanas. É, inclusive eles fizeram um vídeo alertando a população. Parem com isso, porque essa brincadeira pode terminar em tragédia. Você vai ver a reportagem que nós preparamos agora sobre esses palhaços espalhados pelo mundo. É pegadinha do malandro? É brincadeira? Mas tem muita gente assustada, preocupada, com medo. Já teve casos que o cara sacou o revólver e já ia dar um tiro no palhaço. Balança a reportagem. Não é cena de filme de terror, mas a intenção é a mesma, causar medo. Só que a diferença é que ninguém paga ingresso. As pessoas são pegas de surpresa pelas ruas, beiras de estrada, lugares desertos. O que motiva essa turma a se vestir de palhaço e sair espalhando terror por aí? Será jogada de marketing? Virá o de lançamento de filme? Ou tudo não passa de uma brincadeira de mau gosto? São gente que não tem trabalho. Tem que pegar e dar uma enxada para cada um e mandar carpir. As primeiras aparições dos palhaços do mal foram registradas na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Foi um convite para a palhaçada se espalhar. Escadas, estacionamentos, matagás, corredores de prédios do mundo todo. Há registros de aparições no Canadá, Austrália, Reino Unido e Nova Zelândia. A polícia norte-americana chegou a divulgar um vídeo para alertar a população sobre o perigo dessa brincadeira. Palhaços assustadores já foram vistos no Brasil. Os primeiros relatos aqui nesta avenida. E esse lugar, à noite, com pouco movimento, fica bem sombrio. Páginas em redes sociais confirmam a presença dos palhaços do mal por aqui e divulgam a moda. Tratam do tema como uma brincadeira. Um cara que está armado dentro de um carro e no próprio susto já dá um tiro nele. É menos um palhaço que vai fazer palhaçada na rua. Aí vai sumir. De mau gosto ou não, a Secretaria de Segurança Pública não tem registros dessas aparições. Mas há chances dessa moda acabar em confusão. As crianças deixam o apelo. Por favor, gente, para com essa coisa de palhaço bravo. Que palhaçada isso, né? Ô, Fabíola, você imagina você estar nessa situação? Eu ia morrer de medo. Para! É isso, ó. Você viu como... Eu ia falar que eu achei engraçado porque eles não fazem mal para as pessoas, né? Eu vi você falando que eles não machucam ninguém, não roubam ninguém. Eu acharia até engraçado, mas agora eu não gostei disso, não. Sai, você mais tarde, na Hora da Venenosa, era só para ilustrar a reportagem. Garçom maluco! Assusta! Garçom maluco! Lombardi, assusta, hein? O que ela está dizendo, que ela aceita, porque é o começo aqui no Brasil, né? Começam com brincadeira e depois passam para violência, né? Tudo começou, deixa eu mostrar aqui, Souzinha, vem cá, por favor. Tudo começou com pegadinhas na internet. Eu até abri um site gringo aqui, que tem um pouquinho dessas piadas, dessas pegadinhas. Tudo começou com essas brincadeiras. Ó, o cara está vindo num... Num... Um terreno ali, numa estrada. E ao lado do terreno, o palhaço está fingindo que está enterrando alguém, ó. Olha o cara. Dá uma olhada. Ó. Aí o cara sai correndo atrás dele com a pá. Aí o cara, socorro, socorro! Essa é apenas uma. Ó, outra pegadinha envolvendo o palhaço. Começou uma onda com pegadinhas assustadoras. Só que mais pessoas gostaram dessa brincadeira. Ó, no elevador. Você imagina, amigo, você sai do elevador e dá de cara. Ó, vai no estacionamento, no shopping. Tem uma lâmpada ali, ó. Aí você vê o cara com a motosserra. Isso. Então, ó, 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 ó. Me largou até a mochila. Olha isso, ó. Ai, que medo. Ó, você pode dizer o que quiser. Você vem em casa, o cara tem que trocar com eco. Eu não acho graça nenhuma, mano. Sabe por quê? Ô, Lombo, você não se vestiria de palhaça assim? Sabe por que eu não acho graça? Porque é o seguinte. Enquanto você acha que é uma brincadeira, você aceita agora ali, você não está se achando que é nada. Você não sabe o que acontece. A cidade, no nosso país principalmente, a gente vive uma situação de insegurança. Aí você não sabe. Aí o cara vai lá, pegadinha do palhaço. Que pegadinha do palhaço, cara? Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá. Você acha certo isso? E agora, gente, isso se espalhou. Isso se espalhou pelo mundo. Já chegou aqui no Brasil. É uma palhaçada. Sabe o que é isso aí? É igual aquela história de jogar água. Lembra que os caras jogavam água gelada na cabeça? Aí era uma campanha. Então, é só que vai... Não, mas vira a moda. Viraliza, né? É isso aí. Viraliza, é verdade. É uma comandante. É uma comandante. Obrigado.